História, nossas histórias Dias de luta, dias de glória Falta emprego, não tem problema Trabalhador segue o tom e monta o seu esquema Muita gente aqui nessa situação Esse é o tom do povão na estação O tom é mais que amigo, é solução É maquininha, é conta e também cartão Aplicativo e tá no celular Esse é o tom que tá em todo lugar O tom é pra você que quer vender Juntar uma grana e crescer Se liga no tom Dejanos tu comentário sobre estes comerciales Más abaixo No te olvides de suscribirte a nuestro canal Activando as notificações E se te gostou o vídeo, compartilho E se te gostou o vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações E se te gostou do vídeo, compartilhando as notificações